Salve, galera! Beleza! Rock Gimnares, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série Arquimon. Galera, hoje eu tava pensando aí em ir atrás de um Charmander, porque a galera aí já tem Charmander, né? Já já eles vão virar Charizard e vão começar a voar e só eu vou ficar aqui andando, né? Vai ser uma beleza seguir eles, então tá pensando. Então vamos atrás de um Charmander, o Thiago e a Gabi também estão aqui com a gente. E aí, galera? E aí? Então é isso aí, galera. Olha a nossa Evisaura aqui, ó, passeando. O que ela tá fazendo aqui, ó? Leva 178 já, hein, galera? Já tá forte já. Acho que vamos utilizar ela então aqui para ver se eu consigo derrubar um Charmander. Só que eu não sei se ela está forte demais e vai conseguir derrubar sem, né? Acontecer outras, posso dizer, um acidente, né? Então, ó, já tem um Charmander aqui do lado da base. Caraca, o Nodô Rosa, cara. É, eu ia dizer, Raul, que esse é um Dodô, não é um Charmander. Não, não. Charmander é aquele ali, ó. Ah, tá. O Charmander tá aqui tomando um, como é que fala? Se refrescando aqui do... Não quer tomar sol esse Charmander aqui. Por isso que ele tá de boas aqui embaixo da plantinha. Então, beleza. Eu vou tentar fazer... Nossa, a Evisaura dá somente um ataque por vez, para ver se eu consigo fazer ele desmaiar com o nosso Pokémon. Tomara que ele não dê muito dano. Vamos ver aqui. Parou. Isso. Nossa, dá muito dano, cara. Será que ele tem quantos de vida? Será que ele aguenta mais uma? Vou pegar aqui de volta. Ó, uma porrada ele deitou, galera. Que beleza, hein? Caraca. E também, galera, ó. Eu fiz a... A Great Ball. E... É bem facinho também. Vou mostrar pra vocês até o engrandela aqui, ó. A Great Ball. E é um metal, 15 Azul Berry, 25 Couros, 5 Silex e 5 Chintal Berry. Então, tipo, pensando, ó. Nessa receita, pra bola normal, é pouca diferença, né? Não sai tão caro assim fazer um engote só. A gente já tem Forge ali e tem metal aqui atrás da base. Então, é bem... É fácil, né, fazer. Então, beleza. Vou tentar pegar ele aqui com a Great. Deve ser bem mais fácil, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa, mexeu, mexeu. Ó, a chance era 50%. É que eu sou azarado mesmo, mas a bola é boa. Vamos esperar ele aqui terminar o debuff. Senão não tem como pegar ele, né? Vamos jogar mais uma. Great Ball aqui. E bola, vai! Beleza. Aí, galera! Pegamos o Charmander! Até que foi bem fácil, né? Vamos ver aqui que level que ele ficou. Vamos botar ele pra atacar o Dodô aqui. Charmander, pega! Aí, galera, ó. Olha, tem Ember também aqui, ó. Solta o foguinho aqui da boca. Caraca, hein, galera. Tá botando fogo no Dodô, só que o Dodô é a prova de fogo aqui, né? Parece que o Dodô não pega fogo. Aí, beleza! Vamos ver aqui. Ó, bom nível já. Tá um midzinho, galera. Então, temos aqui o nosso Charmander já. Será que ele já evolui? Ó, já. Eu poderia já evoluir ele pra Charmílion. Só que eu acho que não seria tão legal, tão rápido assim, evoluir ele já, né? Então, vamos pegar aqui o Charmander. E guardar ele aqui um pouquinho. Vamos ver aqui, né? Pra depois evoluir ele aí pro Charmílion, conforme a série de passados capítulos, né? Que... Se não for evoluir muito rápido, aí vai acabar perdendo a graça, né? Então, beleza. Fica aqui de boas, né? Só dar uma padinha em off aqui. Vai jogar mais nível. Ah, agora acho que o XP só contabilizou agora, né? Agora tá aqui 70 de XP. Dodôzindo bastante XP pra gente aí. Então, e aqui, galera? O pessoal aqui já montou a casa deles, né? E domaram alguns bichinhos aí já pra farm. Como a gente disse nos capítulos, vão ser um farm meio comunitário. Então, eu tenho aqui os Tristeratops. Também tem o Mamute aqui, o Moshops. Olha, tem bastante bichinho, ó. Bicho da palha, né? Bicho pra fruta. Moshops é todos os itens do universo. Mamute pra madeira. Tem até um tatuzinho aqui, cara, cara. Então, né? Galera, como é que funciona uma bicho assim? Ah, tem isso também, né, galera? Vou até mostrar pra vocês. Por isso que foi fácil, né? Ó, tem um Parasauro aqui, ó. Vamos testar uma teoria aqui. Esqueci de... Como eu tinha que jogar esse aqui? Eu deitei ele pra mim. Errei. Errei. Errei a bolha dele. Ah, nossa, ele parou de correr. Nossa, é GG, hein, galera? Ele perde o target porque ela voltou a pokebola. Dá uma porrada e pega de volta. Aí, deitou, galera. Nossa, esse aqui é meio roubadinho, né? Mas beleza. Muito. Vamos pegar agora aqui a pokebola e eu vou mostrar pra vocês também como capturar dinossauros, tá, galera? Isso aqui é, né? Porque a gente vai precisar pro farm. Vamos ver aqui como é que vai ser pegar esse Parasauromon. Então... É, não é fácil. Ah, de novo, 51%, cara. Como é que a chance é de 2 pra 1 e eu consigo sempre acertar no 2? Quando a gente foi chamar o Natura do Thiago, foram umas 5 quilômetros pra conseguir. Caralho, e a chance era 50% também? Não, variava. Tinha 46, 50... É, eles são mais acessorados que eu, galera. Resurgi. Tá, nem tanto, nem tanto, porque achei 51. De 2 pra 1 eu consegui acertar nos 2 e não foi. Vai ter que ir, né? Pelo amor de Deus. Vamos, Parasauro! Caraca! Tô falando! Esse Parasauro aqui é shiny, mas não é possível. Vamos ver o que tá acontecendo aqui, galera. Vai, Parasauro, fica aí! Obrigado, Parasauro. Só porque eu falei pra galera aqui que tinha como... Pegar aqui o Parasauro e ele tá aqui na oita. E aí galera, só jogar a bolinha? Pronto! Temos aqui já uns Parasauro, então não tem essa... Parte de botar frutinha, com o bicho comer e tal. Quando você está jogando Arquimão, né? Aqui é tudo na Pokébola. Se a Pokébola funciona pra... Nossos Pokémons, por que não funcionaria pros dinossauros também, né? São criaturas também. Então é isso aí, né? Mostrei aqui. E agora, galera, eu queria já começar a fazer aqui a minha casa também. E por causa que eles pegaram a multi já e tudo. Eu tava querendo já... Porque nesse mod aqui do OsoCraft é tudo na base da madeira aqui, ó. Com madeira você faz a maioria dos itens. Tem alguns itens que também usam cristal e um pouco de metal. O que é isso aqui? Carpete. Carpete usa pelt. Esse aqui é o do contra do mod? Não, tem algumas coisas que usa pelt, ó. Uma coisa que usa cristal. É, cristal e pelt. Ó, petróleo. Fílica. Mas a maioria é madeira, galera. Madeira, 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 madeira. Grafita até que rápido, ó. Em relação à fundação normal, você viu que é bem mais rápido de fazer. OsoCraft do que uma fundação normal. Eu acho também que, se não me engano, essas... Essas fundações do OsoCraft, ela não precisa de pilar. Eu não tenho certeza. Dá pra recolher, então vamos fazer um teste aqui, rapidão. Vou botar 10 aqui pra fazer. Beleza, feito aqui as 10. Vamos testar aqui se tem como que dá pra recolher nesse mod. Se ela fica nefada aqui. Pô, se ela vai dando snap... Tem necessidade... Ó, aqui já ia pedir pilar, com certeza. Ó, tá vendo, galera? Tô construindo aqui sobre a água. Tranquilamente. Tá vendo? E não precisa de pilar. Pode sair construindo aqui. Então, isso ajuda, né? Você acaba aproveitando mais o espaço do ar aqui. Porque... Água ou não, não tem diferença aqui pra esse mod. Então, beleza. Deixa eu recolher aqui rapidinho. Beleza, então. E eu vou mostrar um pouco aqui também da vila, como é que tá ficando, né, galera? Olha aqui, ó. Eles fizeram tudo isso aqui, tá? Eu não... Quando eu loguei, já tava tudo pronto. E tem... Esse aqui é um mod, né? Também de decoração do Eco. Como vocês podem ver, eles fizeram uma pracinha aqui, pros Pokémons. Pra eles poderem viver em harmonia, né? E ficou bem bacana. As casinhas também muito bonitas. O Thiago aqui também caprichou bastante. A Gabi não vou mostrar muito, porque ela já vai mostrar no vídeo dela. Então, dá uma passadinha lá. Dá uma olhada no vídeo dela. Olha que legal, hein, galera? Caprichou mesmo, hein? Que bacana, galera. Primeira e a única vez. É a primeira e a única vez? Uhum. Esse mod, as coisas ficam muito bonitas mesmo, né? Faz um quadrado bem bonito aqui pra vocês também, galera. Faz, né? Então, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Se curtiu aí, lembra de deixar aquele like. Compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado a todos que participaram. Falou, galera. Valeu. É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!